Olha o passeio Muita carne que os caras estão pegando o caminhão Saquearam o caminhão Saquearam o caminhão Feira de Acari, acabaram com o caminhão de carne agora de manhã no domingo Saquearam abrir a porta de trás e saquearam o caminhão Ao vivo aqui que eu estou aqui Estou aqui ao vivo aqui ó